O que eu mais sinto é calmo, tá ligado? Eu me concentro bastante, sei lá, hoje em dia eu consigo chegar numa sensação que eu acho que é de calma, eu não escuto ninguém, tá ligado? Só patino, sério, fica fechado o mundo pra mim, eu fico curtindo a minha sensação, eu acho que essa é a melhor parada mesmo. Você precisa fazer o patins virar parte de você, não é igual um tênis que você caminha, o patins vai separado, você tem que se unir a ele. Eu brincava de andar de patins, eu não era um patinador, só colocava, os membros falavam vai na padaria, colocava o patins e ia buscar pão de patins. Eu descobri que existia manobra, antes eu não sabia. Pra mim, acho que uma palavra só é liberdade. Eu consegui bastante respeito da minha família e consegui já ir pra um monte de lugar que eu não acreditaria que eu fosse, só que a liberdade é inexplicável, sério, é a melhor coisa mesmo. Hoje em dia a minha vida, tudo que eu faço é em torno do patins. Eu trabalho, patinar bastante pra treinar, pra fazer vídeo que eu gosto pra caramba. E aí, na maioria do tempo, eu tô com quem fala de patins, ou então eu tô pensando já em patins e não tem como escapar mais, sabe? Tá dentro já mesmo, total.